E só o namoro nasceu, não consigo parar Ela é pareda, ela é pareda Ela é pareda, ela é pareda Ela é pareda, ela é pareda Ela é pareda de fogo É pra tudo a policia, é o mundo e não vamos te adorar Divisa de fogo, varão de guerra Ele cresceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele cresceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele cresceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele cresceu na terra, ele chegou pra ganhar Onde, onde sofre